Música O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio Fraga, e o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o juiz Luciano Losecam, fizeram elogios à nova estrutura penitenciária do Estado. Na tarde desta sexta-feira, 25 de novembro, eles visitaram a Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 e o Centro de Detenção Provisória Feminino, ambos na região de Churi, junto com um grupo de 50 pessoas, entre juízes, promotores e desembargadores. Esse investimento que foi feito no Estado do Espírito Santo é importante que se diga. Ele não é um investimento para o preço, ele é um investimento para a sociedade, é um investimento em segurança pública, e por isso a gente tem que parabenizar o Estado por esse investimento. Isso é importante para quem, em curto espaço de tempo, mudou a sua realidade. As estruturas que receberam a visita dos juízes contam com unidades de saúde, salas de aula, biblioteca, além de moderno sistema de segurança. Ao todo, o complexo de Churi possui seis unidades penitenciárias. A situação é muito boa, houve uma verdadeira transformação no sistema penitenciário capixaba, e isso é extremamente louvável, porque são poucos os Estados que têm uma decisão política forte e firme no sentido de transformar o seu sistema penitenciário. Hoje nós temos estabelecimentos no Espírito Santo que são modelares, entre eles o complexo aqui de Vila Velha, o complexo feminino, o CDP e assim por diante. São exemplos de como se pode, sim, fazer alguma coisa diferente na área da execução penal. Legenda Adriana Zanotto